Vão ser liberados 24 milhões e meio de reais a estados e municípios para ampliar o fornecimento de próteses, órteses para pessoas com deficiência. O anúncio da liberação do recurso foi feita hoje, no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Voltamos agora a falar com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre as ações voltadas para esse público. Olá, Ricardo. Nós vamos conversar agora com o Antônio José Ferreira, que é secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Bem, secretário, esses recursos, essa liberação a partir de segunda-feira é mais uma conquista para ser comemorada nesses 30 anos de Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Boa noite. Boa noite. Na verdade, é uma ação do Plano Viver Sem Limite. Quando o Ministério da Saúde tem suas ações no Plano Viver Sem Limite, ele coloca justamente esse recurso para que possamos fornecer órteses e próteses com maior qualidade. E esse recurso vem justamente para fazer o suplemento para a concessão agora de cadeiras de rodas motorizadas. Então, é uma ação do Plano Viver Sem Limite e estão dentro das muitas ações que a gente comemora hoje, 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. É justamente esse o próximo ponto. Hoje são 30 anos de comemoração desse dia. O que se tem para comemorar? Quais foram as principais conquistas das pessoas com deficiência nesses últimos 30 anos, secretário? Começa com a organização do movimento, depois nós temos as conquistas na Constituição de 88. Podemos comemorar também a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, uma grande legislação que temos no Brasil e agora, por último, o tema está na pauta do governo com o Plano Viver Sem Limite, 7 bilhões de meios de investimento até 2014 e todo o governo trabalhando para melhorar a vida dos 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência. O plano deve melhorar a acessibilidade, secretário? Nós temos investimentos para a acessibilidade com vistas à Copa do Mundo, à Olimpíada e para a Olimpíada 2016 e acreditamos que vamos ter melhores condições para as pessoas com deficiência quando terminarmos o governo com todos os investimentos implementados. Ótimo, agradeço então ao secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, lembrando que a Infraero fez hoje uma campanha de conscientização nos estacionamentos dos aeroportos, lembrando aos motoristas que as vagas destinadas às pessoas com deficiência devem ser usadas exclusivamente por pessoas com deficiência, Luciana. Obrigada, Ricardo.